Senhoras e senhores, tudo borges Esses dias de chuva em que esfria o tempo É coisa de momento, também vai passar Como aquela notícia do jornal de ontem Era tão importante até o dia acabar Entendo todo o seu silêncio quando me espera pra gente jantar Eu sei que não me sobra tempo, mas amor eu nunca vou deixar voltar Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Ah, entendo todo o seu silêncio quando me espera pra gente jantar Eu sei que não me sobra tempo, mas amor eu nunca vou deixar voltar Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor E ter você do meu lado, amor E ter você do meu lado, amor Deixa eu chegar trazendo amor E ter você do meu lado, amor Do meu lado, amor Do meu lado, amor E ter você 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 do meu lado, amor